E às vezes a gente vê gente, Silas, que está procurando só o lucro. O cara não renuncia a nada que tem, como ele, para sair. Não está disposto a investir. E é o tipo de líder que a gente não vê construir nada significativo. Uma vez eu conversei com um camarada que era o líder principal de uma igreja. E ele não era a tempo integral. Olá, olá, minha gente. Bom estar aqui com vocês. E estou aqui com um grande amigo, um profundo conhecedor da palavra. Um cara que ama a palavra, estuda a palavra. Pastor Luciano Subirá. Tudo bem, meu amigo? Graças a Deus. Uma alegria poder ter essa conversa. Principalmente para falar do que vamos falar, de Bíblia. Coisa boa. Coisa boa. Bem, nós queremos fazer aqui uma abordagem sobre um dos maiores líderes. que a Bíblia nos revela sobre o povo de Israel. Num período de decadência total, cidade destruída, povo com moral baixa, situação difícil, fome. Um camarada que estava a alguns milhares de quilômetros na fortaleza de Suzan. Um grande homem de Deus chamado Nemias. Ele recebe a notícia de um dos seus irmãos da miséria que estava em Jerusalém. E ele chora. Mas não adianta só chorar ao ouvir as questões de desastres, de derrota. Ele chora porque isso é da natureza humana. A gente recebe uma notícia que mexe no nosso emocional, mas depois ele vai orar pedindo a Deus uma direção. Então, nós estamos aqui falando sobre esse assunto porque uma das maiores obras teológicas de explicação de capítulos da Bíblia é o comentário bíblico de Bican. São 52 volumes. Nós estamos chegando agora no 36º, 36º. E dessa vez, nós estamos aqui com a fala sobre Esdras e Nemias. Muito top, muito bacana. E eu chamei o Subirá aqui para ele poder falar com a gente, conversar a perspectiva, a visão que ele tem desse homem de Deus, desse líder. Ok. Antes disso, queria dizer que eu utilizo o novo comentário bíblico Bican. A gente costuma investir em comentários de todo gênero. Até aqueles que você sabe que tem muita coisa que não vai acreditar. A gente precisa pensar, ouvir. Mas, realmente, eu tenho me impressionado com a qualidade e diversidade de comentários, de abordagens que temos no Bico. Esdras e Nemias, acabou de sair. Então, ainda não li. Mas vamos falar um pouquinho dessa perspectiva bíblica. Eu acho que esse pano de fundo que você colocou, eu acho que ele é fundamental. Nemias já seria um cara extraordinário em circunstâncias comuns, normais. Mas, quando a gente considera isso, mais impressionante ainda. A sensibilidade de chorar, ao mesmo tempo de orar a Deus. Porque a gente vê ali um misto, Silas, de proatividade, com sensibilidade não só à necessidade do povo, da nação, mas como também é o que Deus quer. Lá na frente, ele vai falar que Deus colocou no coração. Mas, quando você lê os primeiros capítulos, você parece que simplesmente olha para alguém que diz, o problema está aí. Como você falou, não adianta chorar. Algo tem que ser feito. Vamos fazer. E eu acho que a gente precisa resgatar um pouquinho mais essa ideia, essa percepção de proatividade. Eu sei que tem algumas questões na Bíblia onde há silêncio. A gente não pode inferir tudo, mas a Bíblia não menciona nada de Deus ter chamado Davi para enfrentar a goleça. O cara chega, vê a necessidade, fica indignado. Aliás, essa coisa da indignação, eu queria que você depois tocasse no assunto, porque toda vez que você fala sobre isso, ligado ao chamado, eu acho fantástico. Então, essa bola eu vou jogar para você, porque você tem me ensinado muito sobre isso. Mas ele simplesmente toma uma decisão. Diz, eu vou fazer algo. Mesmo quando você olha Isaías capítulo 6, o chamado foi genérico. A quem enviarei? Quem adi por nós? Sujeito indeterminado. Exatamente. E aí ele diz, eu estou aqui, me envia, está precisando, está faltando gente corresponder com o senhor, eu estou dentro. Eu creio que há tarefas muito específicas no ministério, que aí a gente tem que ser muito sensível à direção de Deus. Há aspectos gerais que a gente tem que só estar à disposição. Então, de vez em quando, as pessoas me perguntam assim, pastor, como foi o seu chamado para o ministério? E eu respondo com a brincadeira que eu ouvi de um outro pregador, mas para mim é um misto de verdade. Eu falo assim, até hoje estou tentando descobrir, se ele me chamou ou eu que me ofereci. Porque foi uma combinação, no início de um chamado geral, depois com o tempo eu entenderia, mas de olhar e dizer, poxa, eu quero cooperar. E Neemias começa muito bem assim, mas ele tem um pacote de qualidades fantásticas que eu acredito que a gente realmente precisa aprender a perspectiva dos princípios da vida cristã, mas aprender muito os princípios de liderança com ele. Eu acho muito legal quando o texto está dizendo, no capítulo 1 do livro de Neemias, que ele chora, vai orar a Deus, e a oração dele é muito interessante. É uma oração de confissão do seu pecado. Ele não está falando, eles pecaram, nós pecamos. Nós erramos. É uma oração muito interessante. E ele também, uma outra coisa que me chama a atenção, disso que você falou, eu prego muito sobre isso, eu falei, me prova que Deus chamou Davi. Me prova, qual o versículo que está escrito nisso? Eu falo muito nisso. Agora, interessante que o texto lá no final diz assim, e era eu copeiro do rei. E era eu copeiro do rei. Vamos pensar, o quão confortável era a situação dele. Isso aí, ele estava confortável. Quer dizer, se o povo estava passando fome, quem é copeiro do rei experimenta a comida. Do rei, a melhor comida. Então, o cara não tinha problema de fome. Ele estava na fortaleza de Suzano. Então, ele estava seguro. Quer dizer, você vai vendo um apanhado de questões da vida desse cara, que com a sua decisão por amar o povo de Deus, por querer abençoar e ajudar aqueles que estavam moralmente arrasados, depressivos, angustiados, passando fome, inimigo debochando, toda essa conjuntura toda. O combo de adversidade era completo. Era um negócio. Então, eu acho isso, sabe? Um cara a mais de mil, mil e duzentos quilômetros de distância, e o cara está preocupado. Muitas vezes as pessoas estão pertinho, estão dentro da igreja, ouvindo demandas, ouvindo irmãos, do lado. Não está a cinquenta quilômetros não, Subirá. Está do lado. E não se sensibiliza, não se sensibiliza com isso. E a sensibilidade de Neemias não foi só momentânea. Porque às vezes a gente, você vê uma notícia, você chora e passou. Foi só momento. O texto é claro e diz, assentei-me, chorei, jejuei, lamentei muitos dias. Então, assim, parece que ele foi ferido por aquilo de tal forma que a atitude era, cara, não dá para ficar indiferente, ele processa. Eu acho que esse é o grande diferencial só do emocionalismo e da sensibilidade. Eu também acho muito interessante dele é que quando ele está servindo ao rei, no capítulo 2, aí o rei vai dizer, está acontecendo alguma coisa com você? O teu semblante está triste. E nunca antes, a Bíblia diz isso. E nunca antes. Quer dizer, olha como é que esse cara servia, como ele trabalhava, que disponibilidade. E ele fica preocupado pelo rei ter percebido que ele estava em um estado emocional... É abatido. É abatido. Mas você vê o afinco de trabalho, a maneira de se doar, de realizar a tarefa que está imposta, servindo a um rei dominador, o cara está fazendo com excelência, da melhor maneira possível e com alegria. Com alegria. E está lá numa fortaleza, quer dizer, é prisioneiro. Ele não era copeiro de profissão, virou copeiro. Virou copeiro porque o cipó estava comendo forte. E tinha que ser de muita confiança para estar nesse lugar. Para estar nesse lugar. Tem que ter conquistado isso também com muita dedicação. Agora, todo o processo dele, na conversa dele com o rei, eu acho sensacional. Eu acho a inteligência e a estratégia dele quando ele vai responder o rei. Ele diz, ó rei, como não estaria triste a cidade dos sepulcros do meu pai está com muros fendidos, está destruído. Agora, imagina o Subirá, se ele vira e diz assim, ó rei, eu estou triste porque a grande cidade do rei Davi, a poderosa Jerusalém, concorrente do seu rei. Vai continuar destruída. Quer dizer, quem precisa, quem pede vem por baixo. E a sensibilidade dele... A do sepulcro dos meus pais. Se eu me considero, eu considero meus pais, dá para o senhor... Tenho uma inteligência enorme. É muito inteligente a maneira que ele se coloca diante do rei para explicar a necessidade. E o rei pergunta a ele, quanto tempo você vai levar nessa tarefa? Ele diz um certo tempo. O interessante é que o rei sabia que ele era um cara de palavra. O que ele falou vai acontecer. Como é você com o seu patrão, no seu negócio, na igreja, você que é pastor com os obreiros. sabe, o maior engano hoje que eu vejo subirá é de líderes pensando que o povo não percebe. Eu escuto, eu escuto liderados dizerem, o pastor, o senhor não vai falar, mas meu pastor, ele exagera um pouco. Para não dizer que é mentiroso. O meu pastor exagera um pouco. quer dizer, o povo percebe, o subirá. E mesmo alguns pastores que assim, se eu buscaram para a vida inteira, parece que eles nunca tiveram problema, que não são gente. E aí você fica se perguntando assim, ninguém acredita nessa imagem que às vezes tentam pintar, né? Eles de fato percebem. Você falou da inteligência, Silas, eu acho que aí merece algo mais. A Bíblia diz que ele orou o senhor, né? Antes de dar a resposta. Assim, ele é um cara que sabia ponderar, você vê o fato de que ele está lamentando, orando, chorando alguns dias, ele está processando aquilo. Lá na frente, nós temos menções no texto dele também, ponderar, anti-repreender os judeus. Ele é um cara que sempre está procurando não só fazer a coisa certa, mas do jeito certo, né? E eu acho que isso envolve esse discernimento espiritual que Deus tem, mas como você disse, essa capacidade de conexão relacional, porque ninguém vai fazer nada sozinho. Eu estou vendo aqui o texto, que eu estava querendo me lembrar, quando o rei diz para ele no capítulo 2, e o rei me disse, que me pedes agora? Aí ele diz assim, então orei ao Deus dos céus. Rapaz, um rei chegando dizendo assim, o que você quer? Ah, eu vou pedir o dedo, o braço, a mão, você vê, o cara está o tempo todo conectado com Deus, para pedir uma direção naquilo, eu digo sempre, uma das coisas que eu admiro em Nemias, admiro em Davi e em outros homens de Deus, é perguntar a Deus o óbvio. Nós temos uma ideia, sabe, de, na nossa capacidade humana, de raciocínio lógico, nós, não, isso aqui é o óbvio. Isso aqui eu já sei. Eu já sei. Igual aquela história de Davi, que bota para quebrar em cima dos filisteus, né, ele pergunta a Deus, Deus orienta ele, subirei contra os filisteus? Pode subir. Os filisteus se reúnem de novo? Ele faz a mesma pergunta, não, se Deus autorizou eu dar uma pancada nesses caras, mas vai dar demais. Vamos bater até o fim. Aí Deus não usa essa lógica. Isso assim, só que você vai fazer a diferença. Você vai por trás das amoreiras, quando ouviu o barulho de uma cavalgadura, eu vou entregar a ele. Então, essas questões, desse discernimento desses caras, desses heróis da fé, desses homens de Deus, eu digo isso, perguntar a Deus o óbvio, porque a lógica, muitas vezes, não tem nada a ver com Deus, só tem a ver com a gente. E a lógica, muitas vezes, faz a gente quebrar a cara. Então, o rei está perguntando o que ele quer. E aí ele olha, ele mantém a mesma linha. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a edifique. Eu acho muito, muito interessante, como ele se coloca, a humildade de falar, o pedido, né, sempre se reportando com protocolo à autoridade. Protocolo, sem deixar de confiar. Acho que é o verso 8, se não me engano, isso. Ele diz que o rei deu todo o resto das coisas que ele pediu. E ele diz assim, porque a boa mão do meu Deus era comigo. O cara diz assim, eu confiei no senhor porque pedi, eu confio no senhor porque eu vou receber e isso não é só favor humano e favor divino. Uma outra coisa que eu vejo é a estratégia dele. Ele pede por etapa. Primeiro ele fala a situação. Depois o que precisa para começar. E aí pede as cartas para passar. Quer dizer, ele vai levando o rei, mas depois, se eu autorizo ele ir. Se eu dou material para ele ir, eu tenho que dar o documento para ele poder ir. Quer dizer, ele não vem com um pacotão inteiro e com a mão grande. ele vai construindo devagar, à medida que o rei vai dando acesso, ele vai construindo o seu pedido para poder obter aquilo que é importante para a sua vitória e para a sua caminhada. E além de respeitoso para quem está no lugar do rei, eu acho que você olha e fala assim, cara, uma mente de gestão fantástica, de planejamento. Não, não sei se o rei não aplaudiu ele, é o que virou as costas. É muito sensacional. Ele pede o material e a outra coisa, e olha só, então vinha os versículos 9, aos governadores da Lindo Rio e deles as cartas do rei. Ah, se ele não tivesse com essas cartinhas. Já teve problema tendo elas, imagina assim. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros, o que ouvindo o sambalate aqui começou os inimigos, a oposição está aqui. A esquerda está aqui, o Oronita. Tobias, o servo Amonita lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Silas, eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário rápido, porque as pessoas acham que porque Deus chamou não vai ter problema. Eu gosto de dizer, eu garanto para você que vai ter. Paulo diz assim, uma porta grande e eficaz se me abriu no senhor, mas havia adversários. Uma porta do senhor, tem adversário, talvez seja uma das maiores sinalizações de que a porta é de Deus. E alguns eles vão para o ministério, Lucas 14, fala de edificar uma torre calculando quanto custa, sem esperar oposição. E sem saber lidar, porque assim, também não precisa lidar com isso no âmbito pessoal. mas Neemias, ele lidou bem com isso e eu tenho dito às pessoas, eu queria, voltando lá atrás, no início do ministério, que as pessoas estivessem preparadas um pouco mais até para as resistências de gente que, não é que o cara acordou de manhã dizendo, hoje é dia de maldade, vou infernizar meu pastor, mas na imaturidade, na carnalidade, na falta de entendimento, eles vão se opor a algumas direções que a gente tem de Deus e a gente tem que estar pronto para enfrentar isso. para encarar essas situações. Outra coisa interessante dele, quando ele chega em Jerusalém, ele não abre. Eu ia te perguntar isso agora. Fala, fala, pode falar. Não, eu ia perguntar, pedi para você falar sobre isso, Neemias 2.12. Não declarei a ninguém o que, meu Deus, me puseram no coração para eu fazer em Jerusalém. Sensacional. Boca fechada, três dias de reconhecimento do terreno, saber onde é que estava pisando, eu observo hoje, Subirá, em muita gente, ou espiritualiza tudo, ou racionaliza tudo, ou quase tudo. Você vê que ele espiritualiza aquilo que é para espiritualizar, dependência de Deus, direção de Deus, mas a minha parte, eu tenho que fazer. E o silêncio, eu não vejo como dúvida. O cara sabe o que tem que fazer, mas só depois de avaliar que ele vai entender o como. E como é que a gente conversa sobre o quê antes de saber o como? Sim, sim. Isso eu acho que é algo que todo líder precisa aprender. Eu apanhei algumas décadas antes de entender isso. Às vezes tinha algo no coração, você pensou visionário, você aí falando, tem hora que ainda não é hora de falar. Não, não pode. Tem hora que você tem que criar suas convicções, isso tem que te levar a entender quais são os caminhos para depois você arregimentar. Ele arregimentou só depois. Só depois. Depois, outra coisa interessante, adiantando essa extraordinária liderança de Nemias, quando ele está na reconstrução e que os inimigos querem parar. Quando ele está começando a reconstruir, a tentativa de persuasão de tirar ele do propósito de Deus. distração tem sido algo terrível para muita gente. Eu fico vendo que os caras tentam usar uma certa lógica, vinde, congreguemos-nos aqui, vamos conversar, vamos participar desse negócio aí. Não, não vou descer daqui, não. Não vou sair daqui, não. E os caras são insistentes. São insistentes, pelo menos cinco vezes. Cinco vezes. Ele vai dar aquela célebre frase que é muito pregador que a gente usa, eu não posso descer daqui, eu estou fazendo uma grande obra. Aí eu aprendo uma outra coisa que serve para todos nós, seja pastor, não pastor. Aquilo que Deus comissiona você para fazer é grande. Maior do que o que te chamam para fazer. As pessoas têm a mania de fazer uma coisa que eu digo sempre, subirá a tal da maldita comparação. Ou coisa terrível no nosso meio é a maldita comparação. E no reino de Deus você não tem que comparar. Você é grande, o trabalho é grande naquilo que Deus entregou na sua mão. Eu digo para os irmãos aqui, é considerado um dos maiores pregadores do mundo, o T.J. Eu digo, onde você mora, o T.J. que se prega. Convida aí os maiores pastores do país, os grandes pregadores. Então, você é o T.J. que se onde você mora. Você é o T.J. que se onde você estuda, onde você trabalha, nos seus relacionamentos. Então, Deus conta com você. Não menospreze o que você está fazendo porque não tem uma referência quantitativa de grandeza. Mas o que você faz em prol do reino é grande, é importante, é especial. Então, eu acho que essas coisas, sabe, a história desse cara nos ensina, sabe. E as comparações, elas são injustas porque elas deixam levar em conta uma série de fatores. Eu tenho um amigo no interior do Paraná, a igreja dele é quase do tamanho da minha. Mas se eu falar que nós fizemos a mesma coisa, eu acho que é injusto. Por quê? Na frente, na avenida, na frente da nossa igreja, por dia, Silas, passa 150 mil pessoas. A cidade dele não tem 70 mil. Então, assim, eu estou numa de mais de 2 milhões, 150 mil que passa diariamente na frente do meu prédio e esse camarada numa cidade de 70 tem a mesma turma? A gente não pode olhar para um cara desse e dizer que ele fez a mesma coisa. Agora, ele fez algo muito maior. Está aqui na conferência o pastor da cidade de Lins. Kleber. Kleber. Você já teve a igreja de Kleber? Sim. Depois você falou dele para mim. Então, Kleber, 80 mil habitantes à cidade de Lins. O cara tem quase 10 mil euros. Subirá num templo espetacular em uma propriedade. Como é que um cara desse? Isso não é brincadeira. Agora, vamos falar quem está numa cidade que não tem nem 10 mil habitantes. Ele nunca vai ter mega igreja. Não. Mas essas almas têm que ser ganhas, têm que ser alcançadas e a pessoa tem que olhar. Deus me chamou para isso, me confiou isso. Eu dou o meu melhor aqui. Não tem nada maior do que a grande obra que Deus me fez. Eu tenho, sem dizer o nome da cidade, eu tenho uma igreja numa cidade e quando o pastor regional me apressou, eu não gosto de entregar a igreja sem estar tudo pronto. Eu não gosto mais. Não, tem um grupo e tal. O cara me perturbou e eu fiz aquilo que eu contrariado, que eu não gosto. Tá bom, depois eu faço a reforma. Aí, deu uma guaribada e eu falei, depois eu reformo. falei para os irmãos, ó, eu não inauguro igreja assim, mas devido à demanda, pressa, uma cidade longe, cidade de 18 mil habitantes. Vai escutando essa. Uma cidade longe e tal, pá. E eu fiz a reforma, investimos 800 mil, a igreja ficou linda, uma igreja para 700 pessoas, top, top. E o trabalho duro, difícil, vermelho, mandei pastor com salário, colégio de filho, plano de saúde, aluguel da propriedade, igreja no vermelho, um ano, dois anos, três anos. Aí, um obreiro aqui, meu, teve uma brilhantíssima ideia. Falou, pastor, o senhor não leva a mão, não? Não era melhor o senhor fechar aquela igreja? Nós estamos no vermelho há três anos. Você podia pegar esse dinheiro e usar para uma outra coisa? Eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar passagem e mandar você para lá, mandar reunir a igreja, você diz assim, olha, eu vim aqui dizer que o dinheiro é mais importante que vocês. Vocês podem ir embora que nós vamos fechar aqui que vocês estão dando prejuízo. Quer fazer? Hã? Ô, meu filho, e as vidas que estão lá? E as almas que estão lá? E as pessoas? Você quer fazer analogias, comparações com cidade? Ah, é uma cidade dificílima. Hã? Não é fácil para o cara romper? Já troquei dois pastores que deixaram até um cara doente de não conseguir e o cara fica perturbado com isso. Falando, calma, rapaz, isso é reino de Deus, não é vender pipoca. E também nós não estamos aqui em uma empresa de lucro. Certo? Claro, o meu maior desejo é que você abra uma igreja, tenha um monte de gente, aceita Jesus, está tudo bem, e está no azul para poder abrir outras igrejas. Mas, irmão, a vida não é assim. Então, nós estamos muito mal nessa história de quantitativa de querer dizer que o que tem importante é o que as pessoas acham grande. E quando a própria Bíblia diz, Deus dizendo que você não deve desprezar o dia das coisas pequenas. Mas o que você pode me dizer mais aí de Nemias, que é tanta coisa, porque daqui a pouco o Subirá está aqui na escola de líderes, nós estamos aqui gravando e daqui a pouco ele vai pregar. Eu não quero apertar muito ele se desgastar aqui, porque a mensagem que ele tem é uma mensagem, como eu digo, pesada de ensino. Não é fácil? Mas que mais? Que panorama mais você pode dar? Verso 20 em Nemias 2, ele diz, então lhes respondi, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e nos reedificaremos. De novo, a disposição do trabalho, que é humana, é o racional, nós vamos botar a mão na massa, vamos cair para dentro. De vez em quando, com os líderes lá da nossa igreja, a gente diz, gente, vamos ativar o modo sangue nos olhos, faca no dente. Vamos cair para dentro, vamos trabalhar, mas ao mesmo tempo, essa expectativa de que Deus é quem vai nos dar bom êxito. Não significa que a gente não tenha que se dedicar, mas que o resultado também não pode ser fruto só da dedicação. A dedicação é parte de uma cooperação com Deus que vai trazer resultados. Uma outra coisa que me chama a atenção, pelo menos na minha leitura que eu deixo grifadinho, é quando a Bíblia diz que eles edificaram o muro, o muro estava até na metade, e ele diz assim, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aqui é olhar o copo metade cheio. Porque você olha o texto e você percebe que eles já estavam cansando do trabalho. Então, de alguma forma, ele faz a leitura do que veio, ele faz aquela leitura de como vamos trabalhar, e começaram a vir os ataques. E ele não para. Então, metade está de guarda, metade está trabalhando, depois com uma mão edifícola, a outra segura a espada, e essa capacidade de foco, 52 dias. em algum lugar. Isso, tem, tem. É no capítulo 6. Acho que deve ser final do 6. Nemias 6. Deve ser lá no final, que ele diz... Quer ver? Deixa eu ver aqui, se olha... Aqui, está aqui. 6,15. É, 52 dias. Aí, assim, eu lembro da primeira vez que eu prestei atenção nisso, que parecia uma coisa longa agora. Mesmo sabendo que a cidade não era o tamanho das cidades de hoje, você pega aquela muralha, imagina, em menos de dois meses, ele conseguiu mobilizar gente de alta posição, gente de baixa, gente rica, gente pobre, e ele consegue fazer isso de uma forma extraordinária. Isso é uma capacidade de liderança onde não foi só Deus. Esse cara se permitiu chegar num lugar. Ele mostrava que tinha coração, ele botava recursos do bolso, não exigiu o salário do governador. O salário do governador não era uma coisa só para ele, era para manter a corte, a casa. Ele tinha um dos versículos, fala de mais de 150 convidados, comendo as custas dele. Mas era o cara, assim, que a semelhança de Paulo diz, o trabalhador é digno do salário, ele não está falando contra, é um princípio bíblico. Ele diz, mas dada a circunstância, eu abro mão, eu invisto. E, às vezes, a gente vê gente, Silas, que está procurando só o lucro. O cara não renuncia a nada que tem, como ele, para sair, não está disposto a investir, e é o tipo de líder que a gente não vê construir nada significativo. Uma vez eu conversei com um camarada que era o líder principal de uma igreja, e ele não era tempo integral. E ele um dia falou para mim, parece que nós demos uma tampa, não vai romper. Eu falei, amigo, você precisa entender, se você é a pessoa que vai estar à frente disso ou não. Não tem como isso aqui crescer e você não dar todo o seu tempo. Eu falei, além de que você está mandando uma mensagem para o seu povo. Ele falou, qual? Eu falei, se nem você acredita que vale a pena morrer por isso, por que é que eles vão? Perfeito. Ele ficou me olhando, falou, mas meu salário é bom. Eu falei, pois é, eu já penso diferente. meu salário pode ser ruim aqui, mas minha aposentadoria é coisa de outro mundo. Então, são perspectivas e talvez a pessoa não tenha o chamado e talvez não tenha a fé para corresponder. Ou, às vezes, tem o chamado e não consegue dizer, poxa, eu vou me doar por isso. Então, eu consigo ver em Neemias um combo de qualificações que é fantástico, que é inspirador. para mim, é inesgotável. Tem uma coisa, é ele o tempo todo, dizer, a mão do senhor nos dará bom êxito, reconhecer que a mão do senhor estava conosco, mas logo depois do relato do muro, ele também vai fazer uma declaração, reconhecer o que, por intervenção do nosso Deus, fizemos o muro. Porque a turma olha e fala assim, cara, mobilizar esse povo nessa condição, ter resultado, não rápido, tem que ser Deus. E eu gosto de dizer que aquilo que no início só a gente vê, cheio de fé, é uma questão de tempo os outros vão ver também. E eu estava vendo aqui, rapaz, que os caras tentaram tacar o terror nele, né? Contrataram, profetiza, tá profetizando. Ô, pentecostais, se alguém falar uma profecia, tu para o que Deus te revelou e falou para você fazer. teve que profetizar no capítulo 6, depois você lê o capítulo 6, tá? Tem profecia, tá? Para tentar parar o cara, mas ele tem uma convicção, tá? Tem a convicção, não tem jeito. Ele tem uma convicção da sua chamada, do seu trabalho, daquilo que... Diz o 12 assim, e conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim porquanto Tobias e Sambalat o subornaram. E depois, no 14, ele vai falar da profetiza no Adias e dos mais profetas. Então, quer dizer, não foi um brinquedinho, não. Jogaram... Confirmação, entre aspas, atrás de confirmação. E olha o que que os caras, os caras ímpios, os caras ímpios tinham uma noção do papel profético. Isso aqui é um negócio, rapaz. O papão dizia, nós podemos explorar isso. É aqui. Vamos pagar... Agora, a gente é do meio pentecostal, carismático, mas algo que eu não canso de dizer, Silas, é profecia, não é para dar direção. A gente tem que ter a direção de Deus e as profecias, elas vêm como uma confirmação do que você tem. Agora, o cara tem claro algo de Deus, até o homem começa a profetizar contrário. Ele vai parar isso? Essa confusão acontece com muita gente. Os caras parecem, de alguma forma, converter, mas faz um secretismo com as práticas e precisa de um guru agora que diga o que fazer e acredita, muitas vezes, de forma inocente. Eu sei que nós temos um texto lá, acredito nos seus profetas, mas são aqueles legitimamente reconhecidos e, obviamente, dentro de um contexto onde não fale contra o que Deus falou. Isso é muito importante. Bem, gente, nós estamos aqui batendo um papo com o pastor Luciano Subirá porque nós estamos lançando uma das obras mais completas do mundo de explicar capítulos da Bíblia, que é o comentário de Beacon. É uma obra que nós estamos há quatro ou cinco anos publicando, já publicamos 36 volumes, ela tem 52. Estou pacientemente aumentando minha coração. Pacientemente. E você pode adquirir, nós estamos aqui com a, é um boxe de quatro, sempre lançando um boxe de quatro livros, falando de livros da Bíblia e estudando capítulos desses livros, para você ter um entendimento abrangente da palavra. Então, está aí o comentário bíblico de Beacon, Esdras e Nemias, dois caras top. E nesse boxe nós temos outros... Tem, tem mais, tem mais. Eu não estou me lembrando agora, mas eu... Quem são os dois que você tem aí? Quem são os dois? Fora... Isaías de 1 a 39. Isaías de 1 a 39. João de 3 a 21. João de 3 a 21. Primeira e segunda transição de 100. Primeira e segunda transição de 100. Então, são cinco? Não, é que Esdras e Nemias estão um só. Esdras e Nemias. Então, são quatro volumes, não é? Está colocando aqui embaixo se o pessoal quiser adquirir, está aqui no rodapé. Se você quiser adquirir esse material que vai acrescentar a sua vida ao seu ministério, não é? Deixa eu fazer algo que não me pediram e que eu não sei se você vai gostar ou vai cortar a gravação fora. Mas já que estamos falando de liderança e acabou de sair um material seu sobre liderança transformadora, eu queria aproveitar e recomendar. muito mais do que aquilo que eu ouço o Silas falar sobre liderança no púlpito, nas nossas conversas nos últimos anos, eu particularmente tenho sido muito, muito enriquecido. Eu acho, se não me engano, isso foi uma frase de Rick Warren, ele disse que nós podemos aprender com os erros dos outros. Ninguém precisa cometer o mesmo erro que já foi cometido, né? E eu tenho sido, assim, muito enriquecido e muito feliz, Silas, que entre outros materiais tenha saído... Essa transformadora, esse que está aí, é o caminho do líder extraordinário. Não é nada, deixa eu dizer para você, não é nada profundo, mas é, assim, uma experiência do que eu tenho vivido, visto na Bíblia, aprendido com a Bíblia para aplicar na minha vida, né? De líder e que não pode te ajudar. É profundo de linguajar rebuscado, mas uma experiência consolidada, experimentada, funcional, além de estar fundamentada na Bíblia, que eu acho, eu acho que a gente precisa e precisa muito. Bem, minha gente, vou chegar aqui no final, agradecendo a você, Subirá, né? Você tem sido um grande amigo, um companheiro, sempre atendendo a gente, com coração grande, liberal, e investir no reino. Obrigado. Deixar você fazer uma consideração final e vamos embora para outra. Bom, quando a gente fala aí de importância de um comentário bíblico, ela está atrelada à importância que nós damos a própria palavra de Deus. A gente vive pela palavra, nossa fé é fundamentada na palavra. No final do próprio livro de Neemias, tem um momento que ele se une com o êxito, vamos ler a palavra, vamos entrar em arrependimento por aquelas áreas que não estamos alinhados, vamos consertar tudo aquilo que precisa alinhado à palavra de Deus. Então, obviamente, a nossa preocupação em fomentar materiais como esse são ajudar você na compreensão daquilo que norteia a sua vida, que é a palavra de Deus. Então, eu recomendo sempre às pessoas que leiam todo tipo de comentário bíblico, mas, obviamente, que isso seja sempre um complemento da sua vida de devoção e estudo da própria escritura, um desejo de enxergar aquilo que, às vezes, só lendo o texto você não enxerga, perspectivas culturais, observações, sempre entendendo que esses materiais ajudam a gente a conectar essas informações na Bíblia e não necessariamente acrescentar nada do que está lá. Então, fica meu encorajamento, ame, valorize as escrituras, amplie o que você puder para a percepção delas, isso vai fazer diferença na sua vida com Deus no seu ministério. Obrigado, Subirá, obrigado a você que está nos acompanhando, Deus abençoe a todos. 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 Obrigado.